Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo claque bum Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo claque bum Se duvidar, vai tomar de basura Parador na esquina, sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Mat, 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 mat Mat de dez, de vinte lá na cidade de Deus E é por isso, os amigos de plantão rodaram pra cantar E fizeram realidade o rap do parapapá Parapapá, parapapá, parapapá Eu tô no primavera ou no inverno Eu, 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 mais ou menos assim Vou caçar o inferno e até nos quintos dos infernos Vou botar-lhe o meu bocão Vou botar-lhe a minha luva E é por isso E as mulheres dos caninhas todas vão ficar vivas Tá ligado, neguinho? Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo caixa Se duvidar, vai tomar de basura Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo caixa Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo caixa Tiro de nove, de doze, de bereta Cadê vocês? Bota preta Você na frente, eu atrás Só fazendo caixa E baradou na esquina Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Fade, Fade Delfa, Fade Delfa Vem te dar na cidade de Deus E é por isso Já era Os amigos de plantão Batarou pra cantar E fizeram realize Eu repito parapa 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 Seja no outono, no primavera ou no inverno Eu, eu, eu mais ou menos assim Vou caçar o inferno e até nos quintos dos infernos Vamos, vamos, vamos botar-lhe o meu tocão Vou botar-lhe a minha luva E é por isso E as mulheres dos caminhos todas vão ficar vivas Tiro de nove, de doze, de beretá Cadê vocês, bota preta? Você na frente, eu atrás, só fazendo ca... Tiro de nove, de doze, de beretá Cadê vocês, bota preta? Você na frente, eu atrás, só fazendo ca... E aí, Guto Bolado! E aí, Guto Bolado! E aí, Guto Bolado!